Música Fala meus amigos, sejam muito bem vindos mais uma vez ao nosso canal Milton Dantunes Eu já estou cansado, mas é sempre bom dizer que você é muito especial aqui pra gente Então é um prazer enorme você estar aqui diariamente acompanhando as nossas informações As nossas notícias e tudo que é atualização sobre as pautas importantíssimas que esse canal vem defendendo pra você Especialmente hoje eu quero te dar mais algumas informações atualizadas sobre o nosso 14º salário Minutos antes agora de gravar esse vídeo eu recebo mais um direct através do Instagram de uma pessoa me dizendo Milton, de 0 a 10, qual a possibilidade do 14º ser aprovado? E eu dei uma nota 7 Uma nota 7 é uma boa nota diante de tantas dificuldades que a gente vem passando Tantos percalços, tantos contratempos, tantos obstáculos que a gente precisou até agora ultrapassar Mas todos com louvor, todos ultrapassados com muito louvor Olha só gente, você que vem acompanhando o nosso trabalho sabe da importância do teu apoio Pra que a gente consiga ganhar força e visibilidade Então eu já aproveito agora e te peço pra que você se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito, que você deixe um comentário, deixe um joinha Ele é importante pra que outras pessoas possam sim ter acesso a essas informações que você está tendo nesse momento Então eu acredito que muitos dos aposentados infelizmente ainda não alcançaram essas informações privilegiadas Que você diariamente vem tendo através do canal Milton Dantunes e isso é importante Faz isso, tá? Se você puder também, torna-se membro desse canal É através dessa tua ação que você nos dá força pra que a gente se dedique exclusivamente A essas pautas e a esses trabalhos tão direcionados em benefício de milhões de pessoas Então a tua contribuição pequena pode fazer toda a diferença No quanto a gente pode se dedicar muito mais a esse trabalho E lógico, com mais dedicação os resultados acabam chegando também muito mais rápido Mas vamos agora diretamente às emendas Pessoal, você que vem acompanhando o nosso trabalho sabe que dentro da medida provisória 1006 Aprovada recentemente, que traz aí o aumento de 5% da margem pras pessoas E que tem uma validade a ser apreciada até dezembro Justamente por conta dessa urgência e pelo tempo curto que nós já não tínhamos mais Para pautarmos as outras tão importantes pautas pra você aposentado e pensionista Como o 14º, suspensão de consignados principalmente A gente colocou dentro dessa medida provisória Algumas emendas O que é que são emendas? São formas técnicas de você pedir que aqueles assuntos Aqueles tópicos tão importantes não sejam deixados de lado E aí eles são obrigatoriamente apreciados porque estão dentro de uma medida provisória Que emendas foram essas que nós colocamos? Suspensão dos consignados O aumento da margem através da margem social Que tem total diferença dessa margem que está acontecendo no momento no Brasil E também a unificação do teu crédito de 30% do consignado Com os 5% do cartão que você muitas das vezes não utiliza Mas que é obrigado a ter dentro do teu limite de crédito consignado Mas esses assuntos não é o que eu quero te chamar a atenção Eu quero chamar a atenção para a emenda 48 Que trata do 14º salário E te dizer que sim As comissões que avaliaram todas as nossas emendas Inclusive a do 14º que nos trazia certa preocupação Porque poderia ser julgado como objeto estranho Dentro desse pacote de emendas E como ela foi muito bem redigida pelo Dr. Sandro Com o qual eu e o Felipe Brito Compartilhamos e unimos forças em benefício De todos vocês aposentados e pensionistas Ele redigiu esse texto impecavelmente Nós que somos os verdadeiros autores do 14º salário Desde a sua ideia lá atrás Quando houve a antecipação do 13º Eu lembro como se fosse hoje Eu publiquei um vídeo Hoje já com meio milhão de visualizações E eu levantei o questionamento Por que as pessoas estão tão felizes com essa antecipação Se essa antecipação na verdade não foi para ajudar o aposentado e o pensionista Mas para ajudar a economia do país Porque aposentado não ia ficar com dinheiro guardado em casa Partindo dessa ideia Veio a ideia do 14º E aí juntamente com o Dr. Sandro Com o Felipe Nós fomentamos a ideia legislativa Que foi protocolada pelo Dr. Sandro E hoje nós somos sim os autores do 14º salário Que graças a Deus tem grande chance agora Através da aprovação dessas comissões De a partir do dia 16 de novembro Quando entra essa medida provisória Em ritmo urgentíssimo Ser apreciada e nós garantirmos para você o 14º salário Tem uma outra coisa nesse pacote de boas informações que eu preciso te falar E que também é muito questionado aqui no canal Milton, afinal de contas, quanto que eu vou ganhar de 14º salário? E aí eu tenho o prazer de te dizer Olha só O 14º salário quando foi instituído por nós como ideia legislativa Nós não impomos limite, ou seja, teto Para que você pudesse ter acesso Garantimos assim que você Que ganha desde um salário mínimo Até você que ganha o teto do INSS Que é em torno de 6.100 reais Tenham garantido o seu 14º salário Então se você ganha um salário Seu 14º será mais um salário Se você ganha dois salários Seu 14º será mais dois salários Outra pergunta que se faz muito Milton, eu tenho direito ao 14º salário? Como saber? Você saberá facilmente Se você já teve a antecipação do 13º Com certeza você também terá direito ao 14º Normalmente pessoas que recebem pensão São aposentadas Ou tem auxílio doença Auxílio reclusão Essas são as pessoas que terão acesso ao 13º E agora ao 14º Que nós garantimos Que pela aprovação dessas comissões Nós temos um passo importantíssimo Rumo à vitória Rumo a esse benefício que você merece Que você tem lutado junto conosco E eu fico muito grato Muito feliz De poder fazer parte De todo esse conjunto De esforços Voltados a tantos benefícios Para você Meu querido aposentado Meu querido pensionista De todo o Brasil Nós conseguiremos sim Alcançar mais de 35 milhões De pessoas diretamente Com esse benefício E isso nos traz muita alegria Gente, muito obrigado Se você julgar que essa informação É importante Tem relevância A única coisa que eu posso pedir É que você compartilhe Nesse momento Pelo menos para umas 10 pessoas Pelo menos para uns 10 grupos Porque assim você nos dá Força e visibilidade E esse canal só cresce Se você ajudar E se nós crescemos Com certeza A gente te ajuda muito mais Um beijo no coração E vamos ao próximo vídeo Tchau, tchau Tchau